E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days. Como prometido, na primeira semana a gente lança os modeletes para você colocar no seu Vanilla, tá? Na descrição do vídeo tem um link ensinando como você instalar um mod no 7 Days to Die. E tem um link para você baixar os modeletes, tá? Esses modeletes que eu coloquei, dá para ver ali do lado esquerdo, que é a HUD da Sede e da Fome, que foi feita pela Fox, tá? Com carinho especial para o canal aí. E o HP Bar dos zumbis, logo que a gente... Daqui lá está muito longe. Olha lá, deu para ver, ó. O HP Bar que mostra... É que ela está meio longe. O HP Bar que mostra a vida do zumbi, então foi feito pela Fox. Obrigado, Fox. E ela também atualizou outros dois mods. Que aqui não vai dar para mostrar direito agora, mas é o stack, tá? As balas juntam mil, né? E as pedras juntam dez mil, tá? E a mochila maior. Então são três pastas amarelas. Você vai baixar esse link e vai ter três pastas dentro, tá? Essas pastas você joga dentro da pasta mod do 7 Days to Die. O 7 Days to Die agora tem uma pasta chamada mod. Antes não tinha, tá, gente? E dentro dessa pasta mod já tem uma pasta chamada TFP. Porque vocês nunca desistalhem aquela pasta, porque aquela pasta faz parte do 1.0 da harmonização dos mods que vai ter esse ano, tá? Então a pasta TPF já é do 7 Days to Die. Vocês só vão largar essas três pastas lá dentro da pasta mod. Sigam o procedimento do vídeo para instalar isso, sabe? Sempre lembrando que quando você for instalar um mod, qualquer coisa, crie uma cópia do 7 Days to Die, tá? Para evitar que você entre no oficial com uns mods em alguma coisa aí. Pode dar algum problema, tá? Certo? Obrigado a todos aí. Boa jogatina. Vamos embora. Vamos ver se a gente faz três missões hoje então, né? É três que faltam? Eu só vou pegar e correr, gente. Três missões. Faltam três missões. Nós só vamos fazer três missões hoje para de tarde nós lidar com a... Mas esse hotel... Ah, esse hotel aqui... Principalmente missão de buscar eu vou pegar. Ó, ali. Agora vem para ver. A contravida atira. Ó, a marretinha, ó. É muito melhor de você trabalhar, né? Com HP Bar. Vamos ver uma marretada. Agora a gente tem certeza, ó. Olha ali, ó. Pegou na mão, ó. Tá vendo, ó? Aí você sabe que pegou na mão. Ó, quando pega direto na cabeça, aí você vê a eficiência do dano na cabeça. Viu que ele estava com a mão na frente? Ele pegou na mão. Tirou só dois, três de vida. É muito bacana ter o HP Bar para você ver onde é que você acertou o tiro. Ah, será que essa faca aqui... Quanto está dando de dano na faca? Nossa, a faca está dando muito mais dano, sabe? Gente, eu vou correr para nós poder fazer as missões para ir para outro lugar, tá? Tá? Nossa, a faca está dando muito mais dano na cabeça. E assim, ó, gente. Se o cara assou exagerado, essa mochila aqui, tá? Né? O que tem lá? A pasta está escrito, mais para o final ali, Bake Space. O cara deleta aquela pasta ali, não precisa botar, sabe? Pode botar só... O HP Bar, que vai vir um negócio de ver a vida dos zumbis. E a sede e fome aqui, que ficou bem melhor, né? Por favor, né, gente? Com aquele esquinho aqui embaixo, né? Se o cara não quer os stacks também, ah, acha que levar cinco bandages é o suficiente para ele. Ou levar sem munição aí na lua de sangue, né? Num stackzinho daquela mochilinha pequena, né? Também pode botar só essa HUDzinha aí da sede e de fome, que é junto, né? Sede e fome e o HP Bar, sabe? Foi o que a Fox fez ontem de noite para nós aí. Porque tem muita gente que gosta e usa, né, gente? Então, por isso, eu gosto de disponibilizar aqui. E vocês lembram do tamanho daquele inventário? É isso aqui, né? Esse quadradinho aqui no inventário, né? E assim, ó, eles colocaram um bolso quádruplo agora. Imagina o outro botar nas roupas vários bolsos quádruplos, né? Mas não tem nem slot para liberar tudo aquilo. Vocês não acham? Porque tem os bolsos, não é os triplos, tem os... Libera quatro slots os bolsos agora. Mas vai liberar como se ele é só desse tamanho aqui, né? Agora aqui vai fazer sentido os bolsos quádruplos, né? Mas tá aí, põe quem quiser, tá, gente? Eu achei meio demais essa mochila também. Essa mochila podia ser menor um pouco, sabe? Mas esse aqui é mochilão de mod, né? Onde tem muito mais itens, né? Ai, meu livro de forja de silva. Ah, mas não é aqui que eu quero. Não, não veio. Tá lá no servidor que eu tô jogando. Tô procurando pra tentar fazer o meu coletor aqui. Eu já fiz, né? Fiz o coletor e a forja. Aqui eu tô sozinho. Lá no servidor. Tu joga com outros players. Eles ficam revistando, né? O dia inteiro, né? A cidade. E tu não acha... Tu não acha nada, né? Tu não acha uma revista. Tu não acha nada. É muito mais difícil, né? Não acha essas caixinhas assim com o livro, né? No servidor torna mais fácil tu par, né? Porque você faz as missões junto com alguém. Antes era muito mais fácil. Agora no 1.0 deu uma dificultada. Por quê? Porque não adianta você fazer a missão com alguém. Só vai contar a tua, né? Tu não vai contar a dele pra ti, pra fazer esse número aqui em cima. Você já explicou isso aqui, né? Então ficou quase como no solo, tá? Essa pontezinha aqui ficou espetacular, né, cara? Pena que nós não vamos morar definitivamente ali em cima, né, gente? Porque a gente vai pegar essas missões aqui. E nós vamos ir pra área destruída, né? Vamos seguir toda a sequência bem direitinho. Do 1.0, né? E depois, eventualmente, quando a gente pegar os mods, a gente vai ver se vale a pena. Ou se vai ficar na área verde. Ou ir direto pro deserto, né? É nem querendo mais pegar a bala de 12, sabe? Tem duas buscar aqui. E daí ele vai dar a bicicleta pra nós, eu acho, né? Com a conhação de fome. Ah, tá tranquilo. Agora, ó, ficou mais fácil de olhar, só olhar, né? Os iconezinhos ali, né? Porque daí, de repente, dá tempo de nós sair hoje mesmo. No próximo capítulo, claro, né? Mas daí a gente chegar antes da noite, lá no nosso destino, na Terra Queimada, né? No próximo capítulo. Chegar lá, se instalar num lugar. Já começar a fazer as missões Tier 2. Apesar de que nas missões Tier 2, lá vão começar a aparecer Feral, né? A gente não tá tão preparado pra isso, né? Não tem munição nem nada, né? Eu peguei as... As gasuas justamente pra abrir esses carros de polícia aqui. É uma pena eu ir embora dessa cidade aqui sem... Pegar os itens... Os livros todas das caixinhas, né? Vai dar só com uma, tio. Eu não vi nenhuma livraria nessa cidade. Gostei muito dessa velocidade do Vanilla agora. Gostei muito dessa velocidade do Vanilla. Você consegue ir longe agora com essa roupinha aqui, tá? Vamos dar uma facada mesmo, velho. Olha como a faca atira bem, ó. Ó, e ele vem sangrando, ó. Sombra muito, ó. Melhor... Dez vezes melhor pra acompanhar, né? O combate. E vocês sabem que isso aí tem o Vanilla, né? Só os... Só que eles nunca ativam, sabe? O que é o cara dessa mole? Eu ainda tô dando uma luteadinha. Vai dar tempo dela luteadinha e fazer as três, né? Que beleza. Mas o que acontece? Um grande imprevisto pelo caminho, né? Tô meio curioso. Assim, ó. Na terra destruída... Eu tô com a luz, né? Tô. Na terra destruída, gente, vai ser uma bagunça. A cor, sabe? Eu nunca vou... Nunca... Eu não gosto de ficar nem na terra... Desculpa, na terra queimada. É horrível o cenário pra vocês assistirem, sabe? É um cenário desolador, assim, visualmente, né? Mas é um bioma novo. A gente não pode deixar de ir lá e explorar e fazer as missões lá dentro, né? Acho que vai ter cachorro aqui. Pintal, né? Não tá atirando bem ali. É que eu não tô botando ponto. Que eu quero botar ponto em... Eu quero botar ponto no bastão de choque, gente. Que já vai começar a vir esse feral, né? Por que que eu tô fazendo isso aqui? Dá a impressão que tá em cima a minha coisa? Ih, tá mesmo. Ih, tá mesmo. Tem acontecido de alguns zumbis, assim, se enterrar, viu? Tá mesmo. Tchau. 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 só para levar a tapa, viu? que a marreta, a marreta estuna ele na faquinha, ele vem e te bate, tu pode pegar uma infecção alguma coisa, isso ai não vale a pena, sabe? é um teste ali, vocês viram que não, não dá para se atirar assim, Tchê? la mamabraba vamos ver, estou rodando uns espinhos aqui, nossa vem quebrando tudo aqui sabe até o momento certo para bater, para pegar o kill, né? como eu falei gente, eu, né? tem pessoas que adoram o modelete, não se importa que eu jogo, tem outros que não gostam muito que eu coloco o modelete, mas como eu faço o conteúdo gente, eu tenho que trazer para o pessoal, né? e trazer de pontos confiáveis ainda, né? teve a Fox que fez para nós, isso ai bacana, é uma coisa confiável então, está ai disponível, né? agradecimento a Fox como eu falei, se alguém não gosta da mochila, tira fora, né? tá, vamos, vamos picar a mula, vambora peguei um ai o traje de catadora deduz a sobrecarga não, mas eu não quero tirar esse aqui eu quero esse aqui porque me dá aumento esse aqui me faz cargar mais id sem sobrecarga ah e agora? é mas esse aqui é melhor sou louco tio? é eu quero dar para odiar esse boneco aqui, tia gente, tem uma coisa, tá? aqui, ó, aqui tem os itens para construir, né? tem esse traje primitivo que nós já podemos fazer level 4, ó eu preciso do que? de fibra eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? porque antes a gente não dava importância isso aqui, tá? né? ah, eu pegava uma roupa não importava se era 3 ou 4, ia mudar o slot, tá? agora desde o começo está vindo bastante roupa, né? de... deixa eu pegar umas fibras aqui, já vou mostrar para vocês eu ia mostrar um vídeo só das roupas, mas vamos falar juntos hoje aqui, né? para a gente não dar bola antes era, ah, é level 1, é level 2 agora tem muita importância o level das roupas, tá? a água como está bacana, dá para ver que a água está suja agora, né gente? olha só né? uma água esverdeada, ó tá vendo? tá cara, eu não quero te matar, não quero perder meu tempo tem mais uma lição para fazer vixi e aqui ó, esse aqui eu dou quanto? classe armadura level 8, né? agora nós vamos fazer agora nós vamos fazer, botar aqui na roupa nós vamos fazer outro traje primitivo, tá? ó, classe da armadura level 10 vocês viram que subiu 2 level armadura, são 2 pontos, né gente? o vigor por segundo continua 5.6 ó, né? ó esse aqui vigor por... não tem 0 esse aqui? ué? vigor por segundo 0 tá, esse aqui da classe armadura 8, né? esse aqui classe armadura 10 e mesmo... e isso vale também para as outras roupas que você está usando que são as primitivas, né? mesmo assim por capuz e tudo mais então sempre vale a pena aqui você vir e construir, né? vamos construir a bota primitiva, né? o capuz primitivo o capuz primitivo e a luva primitiva porque vai na mesma balada esse aqui, ó 7.8, né? esse que a gente construiu, ó 10.5 então acaba te protegendo bem mais o capuz mesma coisa, ó classe armadura 8.1, né? esse que a gente fabricou aqui, ó 10.4 botas primitivas o que que é isso aqui? luvas primitivas, tá vamos botar a bota também, né? e vamos tirar a lâmpada aqui do nosso sapaquete, né? e eu acho que ele não vai ter mais slot, quer ver? não a primitiva só te dá 1, ó isso é ruim, né? porque se tiver outra coisa eu tenho meu filtro lá, né? que a gente não, não não tá usando aí ficamos aqui será que o bot se traz primitivo agora que dá 10? né? e esse aqui dá quanto? ó médio amoral, não esse aqui é 14, ó então vamos usar esse aqui que esse aqui já é melhor que o 4 desse aqui, ó porque é uma outra roupa, né? certo? agora eu vou ficar preso aqui e nunca mais sairemos, né? não, só por Deus, mano ai 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 é importante esse negócio das armaduras aí, né? pra controlar porque você vai pegando as revistinhas ali de fabricação de de armaduras vai subindo o level, né? tá, vamos até o trader, né? esse vídeo não fica muito grande que a gente deu uma deu uma paradinha ali de 5 minutos ainda, né? pra mostrar o negócio da das armaduras, né? esse cara vai bater desgraçado, velho é ruim quando está fechando é que demora pra fazer isso aqui, né? as grazuas são principalmente precisa escargo aqui no começo, ó essa meio tranquinha, né? tá, vamos lá vamos até o trader estão ansiosos? um pouco ansiosos vai pra terra destruída jogando vanilla aí no guerreiro, né? eu tô jogando lá no servidor num insano, viu, gente? e com o loot é 80% mas não vi uma diferença brutal como ficava antes pro insano, tá? mas aqui eu não quero fazer porque eu quero levar a série dentro da normalidade, assim de grau de dificuldade, né? isso aqui é muito bom, cara tô indo botar dentro do nosso bastão depois que eu vou ler isso aqui então eu vou ler isso aqui mais já se cada um e outro acho que aqui vai ficar com os décadas e vai ficar com os décadas vou jogar os décadas e vou jogar os décadas e isso aí vai ficar com os décadas Vamos pegar mais um trabalho, tem mais uma buscada, 300 metros, né? Vamos fecharmos a missão e pegar a bicicleta. Então vamos ter três missões, pegar a bicicleta, colocamos modelete hoje e vimos aquela questão ali das armaduras. Porque eu não lembro se eu falei no outro vídeo, porque eu tô jogando lá no servidor também, eu vou conversando com a galera, não sei se eu falei lá, eu falei aqui dessas armaduras, mas eu acho que foi lá, porque aqui a minha armadura ainda tava level 1, tá? Essa velocidadezinha dele aqui me surpreendeu, tá? Várias pessoas, eu falei lá na live principalmente, né? Que o desempenho não tinha melhorado, mas não tinha piorado, que foi colocado várias texturas e coisas novas, assim, né? E não tinha piorado, né? Mas andei conversando com várias pessoas, né? Inclusive a própria Fox, que testou no Linux e tudo, ela disse que o desempenho está melhor. Então, apesar de todas as coisas que foram colocadas, texturas, novos zumbis, eu não fui mexido muito nessa parte gráfica, né? Ele não ficou mais pesado e ficou mais leve do que tava, tá? Tá confirmado por várias pessoas. Quem tem o PC mediano pra baixo, ele não tá sentindo muito. Quem tem o PC mais alto, sentiu. É uma pequena mudança, gente, pra uma melhoria. Só que, assim, eu acho que o grande feito foi o quê? Não ter deixado mais pesado, né? Com todas essas texturas, sabe? Isso já foi um ganho, sabe? Não, peguei a minha luz lá e não acendi mais, né? Essas parteleiras também, que quando pega, some as coisas, ficou ótimo pra te ver onde é que tá os ítons, né? Claro que isso aí não é de agora, né? Eu quero a minha pistola no vaso, a Coquita achou duas pistolas no vaso, eu não achei nenhuma. Eu consigo fazer uma marreta melhor, isso aqui também eu não tô... É que a marreta provavelmente não vai ter mais dano, mas eu já consigo fazer dois, né? Pra fazer o ergonômico, tem que ter a mesa de trabalho. É fácil fazer, precisa de cinco aço. Tá. Tá. Aqui também vai vir coisa, nós vamos ter que construir a moto, essa vez, vamos ter que construir a... Vamos pegar a bicicleta, vamos ter que construir a mini-moto, vamos ter que construir a moto, porque antes ninguém construía a mini-moto, né, gente? A gente vai ter que construir a mini-moto agora pra mostrar, né? Como ela ficou bacana, o assentinho, as coisas, tudo, né? Deu-ru-bu. É feroz, né? Impressão que era, mas não era, não. Você sabe que o zumbi não me agradou muito, né, gente? Essa cor dele, né? Peguei um sapato, tá começando a vir as armadurinhas, né? Vamos ver esse sapato aqui, o que que é? É um sapato de fuzileiro. Ah, mais dois por cento de velocidade ao correr. Bom, bom. E esse aqui que nós temos, né? Ele dá caça-armadura leve, dez, né? Médio e amor, doze. Não, esse aqui é melhor. Vamos usar, então, esse aqui. E ele vai nos dar mais dois por cento pra correr, né? Aumenta a velocidade de corrida. Gente, eu fiz um vídeo ontem sobre as novidades do 1.0. E falando com a roupa do nerd, né? Ela dava um ponto de skill. Mas a tradução tá toda errada. Esse que é o problema, tá? A tradução tá errada. Mas eu não tenho bem certeza ainda. Mas parece que a roupa ela te dá um ponto, uma chance quando você lê a revista. Porque o nerd, você aprende as coisas, né? Então você lê uma revista e como se você lesse duas, tá? Não é o skill point, tá bom? Que a roupa do nerd dá a tradução. Tá errada, tá? Então fica a correção lá no meu vídeo. Tá dizendo isso, então... Tá errada. É que hoje o pessoal descobriu isso, sabe? E eu também não sabia, né, gente? Tá. Ah, eu tenho que encontrar o suprimento, tá aqui. Não tem um zumbi brabo aqui? Tem um zumbi sem senhor aqui. É, ontem tinha. A gente fez essa missão ontem já. Ou foi a que foi no servidor, né? Ah, até aqui, rapaz. Tá, vamos lá. Vamos entregar, então. Vamos ver se a gente pega a bicicleta. O que é você? Agora que você fez o trabalho, eu acho que você não é tão maluco depois de tudo. Parabéns, aqui está a sua recompensa. Ah, ele me deu uma forja, um conjunto de três livros. Pena que a gente não está pegando duas missões ainda, né? O Gateter. Gator, sei lá. Que vai fazer produzir mais água, né? Isso é interessante, mas é claro, nós usamos da bicicleta e não podemos nem dizer que não, né? E agora aqui, ele deu o trabalho especial que é a abertura do Rota, né? Não está tão longe assim, né? Está... Quatro quilômetros. Está longe pra caramba. Não tem que fazer quatro quilômetros com a bicicleta, gente. E vai ser detalhe agora, sabe que nós fizemos quatro quilômetros? Nós já vamos sair no próximo vídeo, né, cara? Quatro quilômetros e tem que chegar lá na Terra Destruída no meio dos cachorros, rato, vaca, boi, né? Então aqui está a famosa bicicleta lindíssima. Lindíssima ela, né? Verdadeira bicicleta de sobrevivente agora. Parezinho de murcho de tênis atrás pra gastar ali, né? Saquinho pra dormir, né? Ó. E tem um pão de letizinho pra tu botar dentro dela também, né, gente? Você vai colocar aqui, né? Espaço aqui. Se você botar as lanternas, fica duas... Duas lanterninhas, né, que é amarrada em cima, assim. Muito bem. O trabalho da equipe tem sido muito bacana, da equipe de arte, né? Os veículos ficaram maravilhosos, finalmente, não é aquela bicicleta seca que não tinha nada, né? Olha aí. Gostaram, gente? Esse foi mais um videozinho de Seven Days. E a gente vai seguir lá pra abertura e derrota, então, no próximo vídeo. Como é que ficou a buzininha dela? Pedalando, né? Olha aí, ó. Bom, a gente vai seguir pra abertura e derrota aí no próximo vídeo, gente. Obrigado a todos que estão acompanhando. Deixa o seu likezinho. Na descrição do vídeo tem o link da playlist, gente. Até mais, valeu. Tchau, queridos.